olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o elton para o canal rei das suculentas hoje pessoal hoje nós vamos estar dando uma olhada na nossa suculentas como estão pessoal estava meio sumido sem gravar vídeos mas agora voltei graças a deus então pessoal vou estar mostrando para vocês aqui em goiânia muita chuva nesse período é muito chuvoso né aí a gente acaba tendo alguns probleminhas é com a chuva em excesso né demais mas depois aí elas se recuperam como vocês podem ver nasceu várias folhas novas nelas né graças a deus elas estão lindas e é isso que que eu acho que é importante se você não é inscrito se inscreva no canal se você já é inscrito joia ok compartilhe o vídeo com seus amigos tá e é isso pessoal vamos tá dando uma olhada aqui pessoal essa daqui é aquela que o caramujo tinha comido miolo e saiu outro miolo aqui mas para mim tá aparecendo uma arte vamos ver que que vira não vou mexer né pessoal olha aí para vocês verem que lindezas a maioria delas já estão com delas estão com arte essa daqui pessoal ela deu uma sofrida mas eu vou fazer uma decapitação nela para ver que que foi o problema nela ela está cheia de muda embaixo vou voltar decapitando ela para não poder ver que o que que aconteceu com ela certo pessoal eu vou tá ainda aqui para outra parte vou tá pausando ainda aqui para outra parte para tá mostrando para vocês tá bom as outras suculentas olha que linda essa coloração seja biflora essa gibi floras todas né né pessoal são muito bonitas né olha aqui vocês foram os táxis aqui como é que tá muito bonito né o pessoal olha a coloração dessa ainda não ainda não saiu caranguas mas estamos aí na espera de ver essa lindeza ela começou a formar os babados agora na borda da folha e já saiu arte floral vou tá esperando sair as primeiras florzinha para poder tá cortando essa arte aqui pessoal tem um híbrido que sofreu né é com fungos caso desse período chuvoso mas aqui já tá nascendo é umas folhas nova e já nasceu uma linda arte aí para a gente as flores são brancas com rosa muito bonita desse híbrido aqui também tem uma malna que se recuperou aqui tem outra sou outra gibi flora aqui também que eu fiz decapitação já tá pedindo de novo uma decapitação que o caule pessoal não sei se daí para vocês verem o caule já tá longo então eu tenho que tá fazendo uma decapitação nessa lindeza de novo ela ficou dias e dias sem sem plantar e o tronco que eu decapitei já tá com quatro mudas está carregado de mudas essa outra aqui também pessoal ó tá saindo uma arte pequena em si né eu também tirei uma arte dela é uma uma verruga aqui outras verruga que estão para nascer né pessoal só essa daqui também tava bem sofrida mas agora ela se recuperou e agora eu posso estar mostrando ela para elas para vocês né essas que é estava sofrida né por causa da chuva e daquela vez que eu falei para vocês sobre o fungicida que eu bati nelas aquelas glaucas pessoal como vocês podem ver a maioria delas estão muito carregadas de mudas então vou ter que tá retirando o mato cortar nessas artes floral e aumentando as matrizes né pessoal aqui tem uma é de biflora laranja e aqui tem a gente fora laranja com que da carânculas essa daqui não e essa daqui dá certo pessoal elas são híbridos híbridos que dão carâncula esse aqui da carâncula essa daqui falaram que não nasce mas vamos aí esperar eu estou na expectativa de ver essa daqui também com carânculas só essas aqui pessoal eu não tinha mostrado miolo delas para vocês porque ela já estava sem miolo por isso que eu falo quando vocês perder o miolo da planta não joga a planta fora não decapita não estraga a planta deixa ela intacta que vai surgir miolo foi o que aconteceu comigo saiu um miolo maravilhoso como vocês podem ver tem algumas folhinhas aqui que estão meio sofridinhas mais mais já estão surgindo folhas novas e arte floral de flores rosa com laranja muito linda arte cheia de pruína aí tem essa outra gigante essa gigante verdadeira aqui que também já tirei uma arte já tá com outra arte gente pessoal cheia de muda também tem essa outra aqui e eu pausei o vídeo aqui só mas já voltei essa outra gigante aqui só não são a mesma tá essa aqui é uma e essa daqui é outra mas as duas teve o mesmo problema de perder o miolo mas agora elas recuperaram e todas surgiram arte essa arte tá pequena mas essa tem essa arte aqui é o tamanho para vocês vió tá enorme tivesse dá um zoom aqui para vocês e a flor que irá assim a florzinha começou a abrir delas então já tá no tempo também de tá tirando aqui pessoal você vê deixa eu ver se foca é muito fofinha por dentro por dentro da florzinha vermelho é por dentro então tem pruína branquinho né e por fora essa coloração linda dessas artes e essa aqui já é um pouco mais diferente a arte floral dela aqui pessoal é arte que eu mostrei para vocês da gigante essa daqui pessoal é uma arte floral para quem nunca viu essa aqui é a arte floral da mauna espanhola que ela ali é a mauna espanhola ela ficou torta eu coloquei ela para enraizar aqui aí ela acabou que ficou torta mas depois eu vou tá fazendo uma nova decapitação nela só tô esperando essa chuva passar e vou plantar ela direitinho aí vou tá gravando um vídeo mostrando os processos para vocês também certo pessoal aqui também tem uns híbridos aqui que vão ser matrizes que eu amo essas plantas híbridas híbrido de ranaicada híbrido de palha daqui um caramujo que mordeu agora eu vou tá aqui é verificando aqui para ver se não tem nada né é caramujo nem nada aqui para estar estragando minhas plantinhas porque eu tenho um problema grande aqui pessoal com caramujo eu não sei se ele vocês tem eu compro aquele veneno para caramujo mas mesmo assim é parece que eles se multiplicam mais então eu tenho que tá catando eles que mesmo o lugar que tem caramujo pessoal mesmo a gente fazer o processo de catamento catar eles eles deixam os ovos deles né pessoal às vezes deixam os ovos deles dentro dos próprios vasos de plantas se o vaso for grande né tipo esse meu aqui é de 11 litros que fica essas plantas minhas maiores então às vezes eles deixam os óvulos deles mesmo dentro do vaso né da nossa própria planta às vezes no chão onde nós não pisa né é dentro de buracos de tijolo dentro de tijolo e assim eles vão fazendo o processo de multiplicação deles né e o ruim é porque quando eles comem uma planta assim eles vai na parte mais sensível da planta e acaba com a vida da planta né então vou tá pausando aqui para tá mostrando mais umas ali e se você está gostando do vídeo deixe seu like comenta aí o que vocês achou dessas lindezas e também quem tiver interesse em tá comprando suculentas minhas da minha coleção vocês podem tá entrando em contato comigo que eu vendo suculentas no preço mais acessível tá algumas menores mas um preço mais acessível para vocês também poder ter acesso às minhas suculentas certo pessoal então vou tá pausando aqui e voltar para eu estar mostrando para vocês as outras tá pessoal olha esse híbrido que lindo mas olha o tamanho da arte floral pessoal incrivelmente grande aqui também tem outra lindez ó um híbrido meu é olha aqui pessoal para vocês verem que a arte mais linda essa é diferente essa arte floral perfeita né pessoal aqui aqui também pessoal uma mal na espanhola aqui tem uma gb flora que ela depois eu vou tá deixando a identificação para vocês é nos comentários ou depois eu tá editando vou tá verificando direito mais uma gb flora linda se você tiver interesse eu tenho mudas dela para venda aqui também tem um híbrido híbrido dela também que é maravilhoso tá a diferença delas é nítida pessoal perfeito tá essa daqui pessoal é um híbrido de uma amiga minha se chama lucimar ela também vende plantas e se vocês também quiser o contato dela passarei o contato dela também nos comentários para vocês esse híbrido aqui é dela ela ela criou ela fez polinização de semente né e fez esse híbrido lindo dela vamos ver como é que ele vai ficar quando ele tiver maior está na cuia 21 esse meu aqui como vocês já conhecem né essas bacias de francesco balde paraguaiense que nós temos muitas aqui né aqui também tem um híbrido é com as bordas laranja né aqui também tem um híbrido com vermelho essa gigante que pessoal uma folha dela ó tá manda minha mão aqui e ainda nem para pegar não vou nem tocar para não estragar porque tá muito linda não vou mexer não vou fazer decapitação vamos ver que aqui a natureza transforma ela para nós mas se eu ver que ela ficou muito grande aí eu faço uma decapitação nela e passa ela para outro vaso ali no fundo tem uma irmão na espanhola e outra gibiflora também tá em fase de desenvolvimento aqui também tem outra gigante a híbrida de gigante aqui tem esse cacto lindo e maravilhoso gigante meu e aí é isso pessoal aqui uma porto lacária afra escondidinha ali uma mona lisa no fundo aqui dessas duas gigante né aqui também tem pessoal as minhas plantas algumas ficam assim porque porque eu deixo elas natural né pessoal processo natural aí sempre quando eu tô tendo tempo eu faço é a limpeza né a limpeza delas mas esse tempo chuvoso chuva só chuva só o acabo que elas vão se ressecando com muita facilidade mas aqui todas as minhas plantas ficam no tempo tá elas vai se adaptando conforma né o clima o tempo que elas vivem né que o ambiente de goiânia e elas são aí pessoal é perdendo recuperando comprando né me perdendo de novo que a gente vamos seguir em frente certo pessoal se vocês gostaram do vídeo muito obrigado tá é um forte abraço para todos que ficaram até o final tá bom tchau tchau até o próximo vídeo e fique todos com Deus e aí e aí Vamos lá.